Oi, gente! Esse é o xodó. Mostra o rostinho dele. Ele tem dois aninhos de idade, tá com quadro de alopecia generalizada, muita funculose, dermatite úmida aguda, ó. Tá cheio de bioderma, foliculite, funculose, todo papular. Ele tem muita coceira? É. Muita coceira, hiperkeratose, aqui, ó. Grostas e bebês em borda de orelha. Acho que nem tem otite, não. Ele tem dois aninhos, eu tô suspeitando de demodicioso. Então a gente vai fazer um raspado agora. Vou pegar uma área aqui. Vou cortar um pouquinho desses pilos, peraí. Calma. Você passou por nada aqui? Não, não, passou por nada. Tá oleoso, né? É porque ele veio com aquela roupinha dele, aí ele tá suado. Ah, entendi. Olha, até de sangral, ó, só. Soa pra caralho. Eu dei painelos de... Obrigada, Jack. E aí Eu ioi 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 Obrigado.